Dos sete pontos de vacinação em São Luís, em quatro deles o horário foi ampliado. A população poderá se vacinar de 8 horas da manhã até as 8 horas da noite no Centro Municipal de Vacinação, no Sebrae, no Drive-Thru do Shopping da Ilha, Drive-Thru da UEMA e também no Novo Ponto, na UNDB. Três pontos permanecem com horários de antes, de 8 da manhã até as 6 horas da tarde, Centro de Convenções da UFMA, Drive-Thru da UFMA e Centro de Vacinação da UEMA. Além do objetivo de descentralizar e atender as diversas regiões da cidade, nós entramos agora, nesta semana, no mutirão da vacinação, que é um conjunto de fatores, um conjunto de ações que vai proporcionar o aumento da capacidade de atendimento diária na nossa vacinação. A vacinação também separa os grupos por mês de nascimento para evitar aglomerações. A meta é aplicar pelo menos 10 mil doses diariamente. No primeiro dia, o número superou 11 mil aplicações. A prefeitura também anunciou que o cadastro já está aberto para pessoas que têm 40 anos ou mais. O procedimento deve ser feito todo pela internet. A vacinação mais rápida por faixa etária é resultado principalmente das 220 mil doses recebidas na capital, enviadas pelo Ministério da Saúde. Nós conseguimos atender duas faixas etárias por dia. Quarta-feira, nós vamos atender a faixa etária de 49 anos e 50 anos. De manhã, o público de janeiro, que nasceu em janeiro, até junho e a tarde de julho até dezembro. Vale ressaltar que é importante seguir o calendário de nascimento para evitar aglomerações e que a gente possa atender o público com conforto e principalmente com segurança.